O que está para vir é uma prece que também há algo do qual eu cumpri. Eu acredito que é interessante e importante compartilhar isso neste momento, nos dias de hoje. Nós sabemos que o que nós pensamos é o que se manifesta. Então, eu entitulei isso, I Attract All Positive Possibilities. Nós atraímos todas as possibilidades positivas. E antes da prece, eu começo com esta citação. Cada dia significa um novo conjunto de 24 horas. Cada dia significa que tudo é possível novamente. Você vive no momento. Pegue tudo um dia de cada vez. E vamos tentar andar na luz. Nós criamos tudo o que é possível através do pensamento correto. O que é pensamento correto? O que é pensamento correto? Pensamento correto são aqueles que manifestam o bem maior para os outros e para nós mesmos. E aqui está a prece. Nós atraímos todas as possibilidades positivas. Nós atraímos todas as possibilidades positivas. Nós honramos e reconhecemos o amor divino e a intenção do amor divino que existe. 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 Para todas as possibilidades positivas. Para o bem maior. O universo com a abundância ilimitada que está disponível para nós. Enquanto isto vem para nós. A força divina sempre está conosco. E dentro de nós. E se manifesta através de nós. E manifesta através de nós. E através de nossas ações. Nós criamos tudo que é possível através do pensamento. Nós criamos tudo o que é possível através do pensamento correto. Esses pensamentos que manifestam o bem maior para os outros e para nós mesmos. Nós somos essa expressão única da mente universal. Nós todos somos parte deste grande amor, este oceano divino que nos rodeia. Todos nós temos, inclusive, uma pequena gota neste vasto cósmico oceano. Cada um de nós tem sua própria expressão única de tudo o que está contido em tudo o que é divino. E no saber disto, nós manifestamos todas as possibilidades positivas. Tudo o que sempre precisou. Nós chamamos para nós mesmos de tudo o que é preciso para crescer. Nós chamamos para nós mesmos de tudo o que é preciso para evoluir. Nós chamamos para nós mesmos de tudo o que é preciso para prosperar. Como uma planta que atrai nutrientes físicos. Nós também atraímos nutrientes espirituais. Nós fazemos isso através da bondade da mente e através de pensamentos. Nós atraímos e manifestamos as pessoas correto. As coisas correto e experiências perfeitas. As coisas correto e experiências perfeitas. Que melhoram nosso potencial em vida. Que melhoram nosso potencial em nossas vidas. Que nós possamos ser um imã da bondade. Que nós possamos ser um imã da bondade. E quando nós chamamos isso de nós mesmos como sendo amor. Abundância. Abundância. Criatividade. Criatividade. Prosperidade. Prosperidade. And endless, ever-expanding possibilities. E infinita oportunidade em constante expansão. Criatividade. Let each of us ... Criatividade. Emanate love. Emanate amor. Emanate limitless possibilities. Nem0so. Emane possibilidades ilimitadas positivas. Nem0so. 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 Para que saiba que exista prosperidade. E criatividade para todos nós. Que todas as dúvidas que talvez possam aparecer sejam arrancadas. Que todas as dúvidas que talvez apareçam sejam neutralizadas ou destruídas. E é falado até que a lei universal da causa e do efeito. E é bom. E como já foi falado, já está sendo manifestado. E assim isto é. Agora deixa eu lembrá-lo da lei, da causa e do efeito. Toda ação tem uma consequência. Pode ser criativa. Pode ser destrutiva. Pode ser destrutivo. Ou neutral. Pode ser descrita da forma que o Jesus descreveu. E o pão que você lança sobre a água volta para você. Para obter toda esta abundância, é preciso ter responsabilidade pessoal. E viver e tomar ações desta crença da qual eu citei nesta prece. Ou relevan-se. Pois é. Apenas destrutiva.